A empresa Bateria Júpiter fez hoje a final do campeonato de futebol interno entre os colaboradores. O melhor de tudo é a confraternização dos funcionários. Para quem gosta do futebol, nossa, isso aqui é uma maravilha. Vai ver a felicidade da turma aí. A empresa Bateria Júpiter fez hoje a final do campeonato de futebol interno entre os colaboradores. A gente agradece a empresa por estar sempre nos ajudando, abrindo as portas e conseguindo a gente proporcionar alguns momentos de muita alegria com os funcionários. Mais de 80 funcionários mostraram suas habilidades durante a competição. Foi um prazer estar com vocês aqui. Vim de Curitiba, trabalho na Júpiter, lá em Curitiba. Muito bom. Jogaram bem, o time jogou bem. Infelizmente, um perdeu, mas fazer o quê? Um tem que perder, né? O futebol faz parte do projeto de qualidade de vida que a organização oferece aos seus colaboradores. A competição serve para unir, ter união, né? Entre nós, que somos colaboradores. Cada ano que passa, ela vem se aperfeiçoando mais. A gente ficou satisfeito, feliz. Nos gramados da sede da empresa em Cianorte, os bons de bola participaram dos jogos da decisão e contaram com a presença do Alex, ex-jogador do Corinthians. Mandou uma pedrada para o fundo do gol! E aqui em Cianorte, marcando presença também, jogador profissional Alex. Fala pra gente um pouquinho da sua trajetória no futebol. A trajetória saiu do norte do Paraná, aqui que eu sou nascido em Cornélio Procopio, vivido em Santa Amélia, joguei futsal até os 16 anos. Fui embora para Campinas e ali depois tudo acabou começando por Indaiatuba, vim para o Guarani de Campinas, fui para o interior de São Paulo também jogando em Pirassununga, até ir para o Inter e aí tudo dar sequência naquilo tudo que aconteceu de feliz na minha vida e hoje eu posso retornar aqui sempre para o Nortão, reencontrar a família, o pessoal aqui da Júpiter que a gente acabou conhecendo e consequentemente tendo um parentesco com o pessoal. E sempre para cá, né? O Nortão do Paraná, o famoso pé vermelho, saiu daqui para o mundo e a gente fica feliz. Alex atuou como jogador profissional até este ano pelo Internacional. Depois da minha rescisão com o Inter no começo agora de 2017, eu fiquei o ano todo parado pensando nessa vida, o que poderia fazer sem o futebol. O jogador também tem recebido propostas de grandes times do Brasil, mas já pensa em deixar o futebol profissional. Tem clubes que ficam ligando, procurando, mas eu não sei ainda se eu vou acabar jogando, é bem provável que a gente se aposente e venha curtir uma vida diferente. Hoje o Alex veio assistir os jogos das finais da Bateria Júpiter Futebol Clube e fez a entrega de medalhas aos destaques da noite. Tivemos o prazer de estar recebendo um grande nome do futebol, o Alex. Parabenizar o pessoal da empresa por tomar essa iniciativa e fazer esse campeonato é legal para a interação deles, para eles confraternizarem também. Na disputa do terceiro lugar, teve bons dribles, passe de três dedos, gols perdidos, passe com categoria, Juizão fazendo o giro de 360 e muito mais. O time amarelo sai na frente com o Jacaré. Edson aumentou. Fecha o gol do Edson pela câmera exclusiva do show de bola. O gol na verdade foi uma bola que sobrou ali, acabei até chutando o adversário, bola e tudo, mas faz parte do futebol. Bola levantada na área, Jacaré sozinho agradece e faz o segundo dele. Pedro Henrique arrisca e desconta para o time verde. Pegou, ele rolou para mim aqui no meio de campo, eu chutei aqui, aí o goleiro não pegou, foi gol. Paz, gol para você, tá? Alex Moraes diminui. Primeiramente agradecer o Cido que deu assistência para mim, fiz com a perna esquerda, e muito contente. Desejo meu gol para toda a equipe aí da Júpiter, principalmente para toda a direção também. E para o meu amigo Paulo aí, ó. Foi bem, o pessoal todo se divertiu e é o que importa. O time amarelo vence por 3 a 2 e fica com o terceiro lugar do campeonato interno Bateria Júpiter. Gente, eu estou ao lado de uma pessoa muito especial aqui na Júpiter, porque ele tem mais de duas décadas como colaborador da empresa. E também fiquei sabendo que ele fez muitos gols aqui nesse campo, já é verdade? É verdade! Deixando a falsa modéstia de lado, isso é verdade. Todo mundo, você viu, né, quando você falou mistinha, já joguei muita bola aqui no campo da Juva, há 22 anos que a gente trabalha na empresa. É um prazer imenso trabalhar nessa firma, ter a gente que criou os nossos filhos aqui. O ano passado tive a felicidade de ser campeão. O Ecio armou tudo isso aqui, né, me colocou num time ruim, fraco, porque ele falou, eu não vou deixar o Nitinha ser bicampeão. Mas o jogo mais esperado da noite foi mesmo da decisão final. Apesar do gramado molhado, devido à chuva, os jogadores realizaram uma partida bem tranquila. É bom essa parte esportiva da empresa? Ah, sim, né, é um bom incentivo, né, isso ajuda a gente até no dia a dia. O time vermelho sai na frente com o Roger. Um campeonato que se iniciou com oito times e hoje consagramos campeão. Comigo fazendo um gol, isso foi muito bom. Mas é um tal de Jefinho o cara do jogo. Já é a segunda vez, né, que a gente está promovendo esse evento e é bom reunir os funcionários da Júpiter aí. Nem chegou o carnaval ainda, mas ele já faz uma graça ali na frente do zagueirão que parece nem acreditar no que estava vendo. Quantos gols você fez hoje? Três. E pra quem que vai os três gols? Meu filho, Igor, e pra minha filha que está pra vir, Lívia. O atacante estava com a bateria recarregada, hein? Campeão, vencedor, deus das asas. Dos três gols anotados, destaque pra este de cabeça. Vencedor. O time de branco até tentou marcar, mas não finalizou. Com a vitória, o time vermelho ficou com o título de campeão suíço interno da bateria Júpiter. Galera, show de bola, vamos conhecer então a equipe campeã aqui da Júpiter. Qual é o seu nome? Celso. Jefferson. Johnny. Rafael Santos. Romildo. Agnaldo. Leonardo. Alê Hilton. José Carlos. Roger. É campeão! Vencer campeão! Galera, show de bola. O campeonato acabou, mas a festa por aqui continua com muito chope. Uma carne super especial, hein, Nenão? É, opa, eu agradeço vocês virem aqui entrevistar a turma aqui, né, pelos meus amigos aqui, nosso jogador de bola, nosso profissional, mas a gente tá aí, a gente é o churrasqueiro aqui da firma aqui, e tô muito satisfeito de chamar eu pra mim vir aqui assar essa carne pra eles. E eu fiquei sabendo, inclusive, Nenão, que você faz um feijão delicioso. Opa, eu faço, a turma convideu muito, eu faço bastante festa por aí, que a turma convideu pra fazer esse feijão, né, e esse feijão meu é um feijão muito bom, e eu chamo ele de feijão mineiro, né. Dia de quinta-feira a gente tem um pau de churrasco aqui, né, e tem muita gente na cidade que vem aqui só pra provar o feijão. Glória do desporto nacional, ó internacional, que eu vivo a exaltar. Levas a plagas distantes, defeitos relevantes, vives a brilhar. Show de bola! Show de bola! Show de bola!